No tempo em que o mundo ainda era selvagem, Conan o Bárbaro é chamado para proteger três jovens guerreiros que algum dia vão ser os senhores de Ibória. Cada um possui uma pedra mágica que dá os poderes especiais da Phoenix. Nava, o poder sobre os animais. Brim, o poder de ilusão. E Dragan, o poder sobre a arte invencível. Juntos combatem as forças do mal. Eles são Conan e os Jovens Guerreiros. Não entendo, Conan. Por que o rei de Charizard não diz porque está contratando você? Ah, não sei, Nava, mas prometeu pagar em ouro. E desde que encontrei vocês três, meu saco de dinheiro vive vazio. Brim, devíamos ter virado para o sul. Ainda vamos nos perder seguindo você. Não seja bobo. Eu cresci aqui. É, em Chadizar, com um bando de ladrões. Não julgue meus amigos, Dragan. Não tiveram vida fácil como você. Vida difícil não é desculpa para roubar. Lá está a Chadizar. Finalmente estou em casa. Na pior cidade de toda Ibória. Essa neblina parece ter vida própria. Fiquem atrás. Epimedrius! Conan da Ciméria! Rápido, espírito. Tenho que ir a Chadizar. Sua missão agora é uma das mais graves que você já enfrentou. É a única pela qual eu estou sendo pago. Não despreze meu conselho. Cuidado com a raiva de Loki. Aconteça o que acontecer. Não deixe que nada o distraia. A vida de milhares pode estar em perigo. Loki, quem é Loki? Loki era um senhor da Guerra de Asgard, o território congelado do norte. Você o venceu em batalha? Infelizmente, não. Loki viveu há centenas de anos atrás. Então, por que devo recear a raiva dele agora? É outra charada de Epimedrius. Ah, eu não tenho tempo para resolver. Temos que chegar ao palácio ao anoitecer. Agora eu... Especialmente essa. Eu não entendo. Onde estão os meus amigos? Quer dizer, os ladrões de rua com quem você viveu? Eu quero dizer, meus amigos. E quem sabe todos foram presos? Ei, volte aqui! Oh, não! Farrell e os outros estão em apuros. O que aconteceu com Brynn? Não ia demorar para ela voltar com esses maus elementos. Quem sabe encontrou um dos seus amigos? Mas seus amigos são os maus elementos. Não temos tempo de procurar por ela agora. Temos que ir ao palácio. Os detalhes do meu pedido são um tanto misteriosos, Cimério. Já pensou o que o povo ia dizer se soubesse que seu rei tem um problema com assaltantes? Que tipo de problema? Houve alguns assaltos. Na verdade, algumas dúzias de assaltos. Nem posso pensar nisso. Aumentamos a vigilância, instalamos todo tipo de armadilhas, mesmo assim eles continuam vindo. Sim, só por essa noite. Quero que cuide da Câmara do Tesouro. Pagarei o que você quiser. E o que há de especial essa noite? Isso não é da sua conta, Bárbaro. Se esperam que arrisque meu pescoço, quero as respostas. Olhe, você quer o trabalho ou não? Eu não gosto disso, Conan. Eu também não. Mas ainda gosto menos de uma barriga vazia. Muito bem. Aceito, Majestade. Esta é a porta da Câmara do Tesouro. Não deixe ninguém passar até o nascer do sol. Amanhã. Isso não faz qualquer sentido. De que é que o rei tem tanto medo? Draken, escute bem. Quero que você procure lá fora um poderoso vidente chamado Ravenwood. Ravenwood? Ele pertence à Irmandade da Phoenix e talvez nos possa dar algumas respostas. Não acha que devíamos procurar a Brain? Não temos tempo para nos preocupar com ela. Conan precisa de ajuda para resolver o mistério. Além disso, com certeza ela está com seus amigos criminosos. Brain não ia fazer isso. Não acha? Oi, Rogan. Brain, a minha melhor aluna voltou. Venha, me dê um abraço. Que bom que me encontrou. Então, onde estão Fernand e os outros? Oh, na prisão. Todos, todos eles. O quê? Sim, estou só. Indigente. Abandonado nesses esgotos. Mas Brine voltou. Ela não esqueceu o velho Rohan. Afinal, ele tomou conta dela quando ela é uma pivete esfomeada. Alimentou, a vestiu, lhe ensinou mesmo a negociar. Por que não fez nada para tirar os garotos da cadeia? Tem um plano, sim. Mas preciso de todas as suas habilidades como ladra. Desisti disso, Rogan. É só um martelo velho. Ninguém dará falta. Acende um colecionador que pagará uma nota por ele. E com o dinheiro posso resgatar meus rapazes. Acho que não. Talvez você não possa. Não é trabalho para amadores. Eu não sou amadora. Agora sou melhor do que nunca. Então, o martelo está na Câmara do Tesouro Real. O único edifício onde nenhum ladrão conseguiu entrar. Eu fui sua melhor ladra. Você sabe que eu sou capaz. Vou pegar esse martelo. Sim, Rogan. Se isso ajudar os meus amigos, eu vou roubar o martelo da Câmara do Tesouro do Rei. Sabia que podia contar com você. O mapa do Palácio Real. Eu vou voltar. Com aquele martelo. Muito bem, ladrão. Vale, minha garota concordou? É, ela vai conseguir onde esses covardes falharam. Tem que ser esta noite. O tempo está ficando curto. Bem? Sem problemas, tudo certo. Mas você não acha que seria melhor guardar a Câmara lá dentro? Esta é a única entrada. Mas mesmo que alguém entrasse, o teto cairia na cabeça dele. Antes que conseguisse roubar alguma coisa. O que você vai fazer? Agora há um espreito. Entre o rito. Limpá-la, rapido! Limpá-la, rapido! Sou eu, capitão. Abra uma porta. Precisamos de reforços. O que está fazendo? Parece um chiqueiro. Devemos estar no lugar errado. Não! Ali está o Senado da Fênix! Vão embora! Você é Ravenwood? Não! Parem de incomodar! Em nome da Fênix, pedimos sua ajuda! Vocês não ouvem? Estou dizendo! Vão embora! Isso é perda de tempo. Não é quem procuramos. Senhor, somos dois dos escolhidos! Mostrem as pedras mágicas! Sim! Posso sentir a vibração! Estou a suas ordens, jovens guerreiros! Por favor, entrem! Agora, acho que querem saber sobre Loki! O que está fazendo? É bem aqui! Ah, no quarto do rei. Isso vai ser meio difícil. Socorro! Socorro! Guardas! O intruso! O deus! O deus! Nãohte que jude! O deus! O deus queridos! O deus! Eu vim para avisá-lo. Há um tigre solto no palácio. Ah, me salvem, guardas! Guardas! Há um tigre no meu quarto! Guardas! Há passagem em algum lugar por aqui. Tem que estar aqui. Talvez seja essa... Oh, que bom! Não vai ser tão fácil como pensei. Ah, bem. Deve estar perto de alguma coisa. É bem ali na frente. Ah, por aqui. Acho que esse é o piso da sala do tesouro. Ah, bem. Deve estar perto de alguma coisa. Ah... 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 Nada feito. Ah, não. Eu tenho que provar a Rogan que consigo. Tem que haver um jeito de entrar. Ah... Há dois séculos atrás, Jadizar foi atacada pelos guerreiros de Asgard. O líder deles era Loki, um senhor da guerra com poderes sobrenaturais. Loki carregava um martelo místico que destruia qualquer coisa, desde rochas a edifícios inteiros. O povo de Jadizar mandou Loki para norte tomando seu martelo. Vencido, Loki prometeu que 200 anos depois daquela noite, voltaria para destruir Jadizar. E esta noite é hoje. É por isso que o rei queria que Kona guardasse a câmara do tesouro esta noite. O martelo de Loki deve estar lá. Senhor, por favor, pode nos ajudar a encontrar nossa irmã Brain? Ela foi enganada pelo seu antigo mestre. E ela está inocentemente ajudando Loki a cumprir a promessa. Agora vão! Temos que encontrar Brain! Não há tempo. Temos que avisar Conan. Tudo bem, então vou sozinho. Lembra do que Conan disse sobre não nos separarmos? Ah, todo mundo está saindo do grupo, menos eu. É fácil! Mas isso é... muito trabalho por um... ...mastelo? Oh! O... tesouro. Ali está ele. Quase... Quase... Heaven tours? Uh! Abra já essa porta! Não! Não! Rym, cuido de você mais tarde. Não vou deixar que o rei ponha as mãos em você. Uma vez me disse que a gangue vivia nos esgotos. Vai, Chiki, fecha-se a encontra! Eu disse que ia conseguir. Agora, lembra da sua promessa? Promessa? Que promessa? Chega de conversa! Finalmente! Você não vai levar a melhor nessa! O quê? Ah, depois de 200 anos de espera... Eu, Loki, voltei! Finalmente! Minha vingança vai cair sobre Shadizar! E eu vou coletar minha parte! Mortal inferior não tem valor para mim agora! Não! Não! Você me prometeu isso! Eu confiei em você! Bem-vindo ao clube, sua cobra! Me sigam! Tem uma cidade inteira para destruir! Ele pode destruir a cidade com aquela coisa! E eu o ajudei! Você deixou o ladrão fugir de propósito! Está dispensado, Bárbaro! Conan, por que não está no seu posto? Porque o martelo já foi roubado... Por Brynn! Então, Ravenwood estava certo! Eu te disse para não confiar nela! Tratarei com ela mais tarde, Dragan. O que mais Ravenwood disse? Disse que Loki vai pegar o martelo mágico esta noite! Impossível! Deve ter mais de 200 anos de idade! Mas... Já me enganei antes! Como é que ele pôde me trair daquele jeito? Eu me faço a mesma pergunta, seu verme mentiroso! Fomos todos enganados por Rogan, Brynn! Varon! Está aqui também! Todos estamos! Quando Dorian foi preso tentando pegar o martelo... Todos nós nos recusamos a tentar de novo! Mas Brynn mostrou a vocês, covardes! Ela ainda é melhor! Aposto que ela pode abrir a porta fácil... E soltar todos nós! Seus amigos pegaram todas as minhas coisas! Tiki! Nava! Aqui! Brynn! Encontramos você! Aqui, Tiki! Tiki, abra o cadeado! Ele conseguiu! Temos que parar, Loki! Antes que ele destrua a cidade! Quer dizer que pegou um martelo? Sim! Graças a mim! Brynn! E nós aqui? Vocês estão melhor aqui por agora! Eu vou voltar depois que tiver arrumado o que fiz de errado! Vamos! Precisa de ajuda! Precisa de ajuda! Há 200 anos atrás, nesta noite, o povo de Shadizar me humilhou! Agora a própria cidade vai pagar! Não se eu puder opinar sobre isso! Você devia ter ido para as terras cinzas há dois séculos! É pra lá que você vai! Descanse em paz, bárbaro! Descanse em paz! Onde está Conan? Vem aqui! Graças a Mitra, você está bem! Fingindo o que se importa! Você! A que roubou o martelo! Eu fiz um erro terrível! Eu deixei que velhas lealdades me convencessem! Talvez, Dragan tenha razão! Talvez você não seja mais confiável! Não! Eu vou desfazer tudo o que fiz de errado, mas... Eu preciso de ajuda! Eu não sei, Conan! Eu também não! O que você diz, Nava? Todo mundo merece uma segunda chance! Às vezes, Nava, acho que você é o mais sábio de nós todos! Tudo bem, nos diga seu plano! Mais rápido! Loki, acho que você não é gigante nenhum sem esse martelo! Quem se atreve a falar tão infâmia? Eu, Conan da Ciméria! E eu digo que só o martelo do Loki tem poder! Que o próprio Loki não tem nenhum! Poder suficiente para botar no chão as paredes à volta de suas orelhas, bárbaro! Rápido, Bran! Rápido, Bran! Agora vamos acabar com esta cidade miserável! Fui enganado? Este não é o meu martelo? O quê? O que está acontecendo com a minha... com a minha pele? Estou ficando velho! Os esgotos vão inundar e meus amigos, temos que ajudar! Socorro! Socorro! Não deixe sair daqui! Não tire daqui! Socorro! Segure isso! Para trás! Estão livres! Corram! Rápido, Conan! Não! O martelo é meu! Não! Você não vai precisar dele! Nem de nossa irmã! Meu martelo! Meu martelo, tudo perdido! Obrigado, Conan! Não tão rápido, ladrão! Vê o que fazemos quando ficamos unidos? Aguarde eles bem, capitão! Não estou certo se vou confiar nela completamente! Dragan, o verdadeiro guerreiro deve saber ler o coração das outras pessoas! E pelo que eu leio, Bran aprendeu bastante hoje! E vocês se cuidem bem! Agora, sem Rogan, nós temos a chance de começar uma vida nova! Fiquem unidos! E aí tudo dará certo! Triste de deixar seu lar, Brain? Chadizar não é mais meu lar, Nava! Meu lar é com vocês três! Tchau! 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 Tchau!